Inclusive, quer aproveitar essa história pra contar uma história que aconteceu essa semana comigo? A Sat? Não, 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 não é a Sat, os caras fudendo... Puta que pariu... Aconteceu noivado da minha mãe, cara, puta que pariu... Bizarro, mano... Foi o seguinte, velho... Chegou no começo do dia, chegou meu tio na minha casa assim, loucão... Aí ele me acordando assim... Ah, moleque, minha namorada vai vir aqui no noivado da sua mãe... Ah, tô nem aí tio... Aí passou um outro tempo, ele chegou de novo, antes do noivado... Me balançando, tá minha namorada lá fora, vai lá ver ela, vai lá ver ela... Eu, tô nem aí tio, sai do meu quarto, porra... O cara queria que eu fosse lá pra ver a namorada dele, cara, loucão... Aí, mano, tava todo mundo chegando na festa, tá ligado? Eu tava, caralho, velho, que porra é essa? Eu vou tomar banho agora, porque, porra, tinha três pessoas na minha casa que estavam fazendo banho... Não tinha tempo pra tomar banho porque tava ocupado... Aí foi minha mãe se preparar ainda porque antes do noivado eu tenho que se preparar pra caralho, tá ligado? Aí tava chegando todo mundo na festa e eu tinha que tomar banho ainda... Aí eu fui tomar banho... Aí eu fui ver que, porra, eu não posso tomar banho com a minha porta desse jeito... Porque a porta do meu banheiro não tem tranca... Aquelas portas que se dobram, tá ligado? Dobrável... Aí tinha uma cordinha que você amarra lá... Você amarra a cordinha pra fechar lá... Aí eu falei assim, mano, essa cordinha tá muito frouxa... Eu testei uma vez e parecia que tava firme, né? Aí, cara, eu liguei o chuveiro, tirei a roupa, fui tomar banho... Aí eu fui no espelho... Aí você sabe como que é, porra... Espelho, homem, pelando, aquele lance... Foi olhar pro pau, né? Foi... Daquela olhada no pau... Cara... Que... Cara... Auto manjarula... Mano, eu juro pra tu... Tava a luz do banheiro acesa... Tava o chuveiro... Caí no lago... E tava a porra da porta lá... E eu achando que a porta tava trancada... Mano... Eu tava de costas... Mas tinha um espelho do lado, tá ligado? E o espelho refletiu... Mano... Uma pessoa abriu a porta... E conseguiu abrir... Uma... Uma... Uma quantidade grande, tá ligado? E foi abrindo... E eu... E eu... Aí, cara... Eu fui fechar a porta, tá ligado? E eu... A primeira coisa que eu pensei... Caralho, deu pra ver... Mano... Eu fui... Aí quando eu abri a porta... Eu olhei pra cada pessoa... Ela tava... Ela tava... Mano... Eu não consigo descrever como que ela tava... Mas tipo, ela tava fazendo um sorriso... Um sorriso desgraçado... Na minha cabeça... Que eu não consigo tirar até agora... Da minha cabeça... Ela tava olhando pra mim... Aí... Ela virou pra mim e falou assim... Você sabe onde eu posso ir no banheiro? Aí eu... E tu com a pica de fora... Ela perguntando isso? Não... Eu tava... É... Eu tava escondido... Mas foi isso... Aí eu... Aí eu... Eu olhei pra ela... Ô... Dá pra você, por favor... Perguntar lá fora... Se tem? E não comigo aqui... Com a minha pica de fora... Aí... Ela deu uma balançadinha na cabeça... Assim... Tá bom... E foi, tá ligado? Aí eu... Aí eu fui tomar banho... Aí eu tava tomando banho... Eu tava tomando banho em choque... Tá ligado? Mano... Caralho... Não é possível... Deus me odeia... Aí eu pensei... Cara... Aquela mulher... Ela tinha... Ela tinha uma certa idade... Tá ligado? Mas ela não é tão velha assim... Será que... Será que... Será que é a namorada do meu tio, velho? Mano... Eu me troquei... Eu fui sair lá... Aí eu fui... Aí eu fui no meu quarto... Eu tava... Eu tava puto... Eu tava me trocando assim... Aí eu pus o cinto, né? Eu tava com a porta aberta... Porque eu só tava com um cinto... Aí aparece uma mulher... Que vem na minha casa outro dia... Que é do parente do cara lá... Ela falou assim... Oi, tudo bem? Aí eu... Ah, peraí... Deixa eu pegar meu óculos que eu não consigo te ver... Eu pus o óculos... Ah, oi... A mulher... Você lembra de mim? Aí eu... Não... Ah, eu passei aqui... Mano... Não, não era ela... Era outra pessoa... Pra piorar... Era outra pessoa... Aí eu... Aí eu... Não, não lembro de você... Ah... Mano... Ela tinha uma voz esquisita pra caralho... E eu tipo... Deixa eu me trocar, por favor... Aí, mano... Eu fui lá fora... Que isso, cara... É... Não, não... Eu tava pôndo um cinto, tá ligado? Mas... Aí, mano... Eu fui lá fora, mano... Aí eu fui sentar pra ver o meu avô... Que eu não vi há muito tempo... E tava essa mulher do lado do meu tio... Aí eu só escuto meu tio falando... Ei... Ei, moleque... Olha aqui... Minha namorada... Eu... Não... A mulher olhou pra mim... E falou assim... Ah... Tu é aquele garoto do banheiro, né? É... Eu... É você... É você... Aí eu... É você, né? Meu tio... Ele tava com uma cara que eu não tava entendendo nada, tá ligado? Aí eu, pra disfarçar, fui conversando... Continuar conversando com o meu avô... Aí meu tio... Ei... Cumprimenta ela direito... Aí tipo... Eu comecei a ignorar a mulher, tá ligado? Aí tipo... Aí tipo ele... Ah... É a minha namorada, você não percebeu? Ou ele... Eu... Ah... É legal... E fui saindo, tá ligado? Aí... Depois de um tempo da festa... Tava... Tava ficando maluca... Entrei no quarto de novo... Pra... É... Ficar no escuro... Vendo um vídeo... E apareceu a mesma mina lá... Abriu minha porta... Caçando alguma coisa... Fechou e foi embora... Eu... Caraca... Não posso ter um pingo de privacidade na minha própria casa... Vai tomar no cu... Meu Deus, cara... Eu quero privacidade... Essa história... Mano... Essa história que morreram é minha roda... Ficou... O Dito Berg não acreditou, mano... É... Eita... O cara mandou que fake news 100% O Dito Berg não acreditou, mano... Tem que mandar vídeo... Manda vídeo lá, mano... Exposa de distopia no Twitter... Eita... Exposa de quem? Nem...